E aí galera, aqui é o Corujão mais uma vez e bem-vindo ao TudoXbox Responde, NGDNZ do vídeo IAX. Só dá para assinar com cartão internacional? Bom NGDNZ, não, você pode assinar também com um gift card acima de R$ 85,00, gift card da EA, com Paypal internacional na live americana, tá? Norman Gamer do vídeo Notícias do 11 de 1 de 2016. Você joga GTA online? Jogo. Robson Augusto do vídeo estabilizador usar ou não usar? Cara, não sei quando você postou esse vídeo, mas quero que você me responda se é bom comprar um NoBreaker para usar no Xbox One hoje, 2016. Cara, é bom sim, só que você tem que ter alguns modelos. Os modelos mais ideais para usar no Xbox é acima de 1400V, tá? Ultimator Gamer BR do vídeo Unbox C3 Tech. Como que faz para dar um jogo para o meu amigo na live? Bom Ultimate, cara, eu andei pesquisando e realmente só tem duas maneiras de você dar um jogo para o cara. Ou você compra o código do jogo, em alguns lugares, vende o código e dá esse código para ele, ou você dá um gift card para ele poder comprar. Mas comprar o jogo e dar direto não tem como, a não ser que você compra o jogo em código, em alguns lugares vende. Eu vou deixar na descrição do vídeo algumas lojas que vendem esses jogos por código, beleza? MR Delícia Gamer do vídeo Unbox C3 Tech. Um pacote grande e duro. KKKK, parabéns. Ficou show. Valeu. Furacão Zimiro do vídeo Unbox C3 Tech. Essa fonte é boa? Já testou? Cara, eu já testei sim, gostei da fonte, muito boa. Ela, além de ter uma vantagem alta de 550W, ela também tem PFC ativo, que é para queda de energias. Então, até o momento, eu estou gostando muito dela mesmo. Gidel 78 Gamer do vídeo estabilizador. Usar ou não usar? Eu uso estabilizador, tenho medo de usar direto. Minha energia é uma bosta. Nobrick é caro demais. E como eu uso o Playstation 4, Xbox One, uma TV, numa tomada, seria melhor usar uma extensão normal mesmo, né? É, seria o ideal um filtro de linha, pelo menos. Ou, eu recomendo, que eu consegui hoje com uma empresa aí, ela chama Climper. Ela é uma tomada que faz toda a proteção que você precisa e não é caro. Custa aí R$25,00. Você pode ponhar daí o filtro de linha nele, que essa tomada, ela foi feita, foi desenvolvida para esse tipo de coisa, tá? Todo tipo de estabilidade, queda de energia que acontecer, essa tomada, não deixa os seus aparelhos danificar. Então, eu recomendo você comprar ela, tá? Eu vou deixar o link dela na descrição do vídeo. Gidel 78 Gamer do vídeo segurança um Xbox. Se eu comprei o usado de outra pessoa, isso funciona? Ou é obrigado ter a nota fiscal? Bom, se ele não cadastrou no nome dele já, é obrigado você ter a nota fiscal. Agora, se ele não cadastrou, aí não tem problema nenhum, porque o número de série ainda não foi usado. Mas, se ele usou, você precisa ter a nota fiscal para entrar no chat da Microsoft ou no 0800 e pedir para transferir para você. Luan Batista do vídeo, estabilizador, usar ou não usar? A minha energia de casa é 220. Posso colocar direto na tomada, eu tenho que comprar algum aparelho para isso? Não, você pode ligar direto, porque a fonte do Xbox será bivolt e ela tem PFC ativo, que é a mesma função que um estabilizador tem. Então, não use estabilizador na fonte do seu Xbox One, tá ok? E vamos ficando por aqui hoje. Esse foi o Tudo Xbox Responde. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dê aquele joinha. Não deixe de compartilhar o vídeo, se inscreva no canal e não esqueça, deixe o seu comentário para aparecer no próximo vídeo vídeo também. Aqui é o Correio João, dando aquele tchau. Fui!